Coberta de ouro, toda vestida no couro Preparada para a guerra, uma tempestade te espera Toda luxúria é pouco, se me afronta eu explodo Se me respeita eu te respeito e ninguém fica no sufoco Assim eu enfrento tudo pra sobreviver no seu mundo Onde o machismo prospera, queremos faz vocês a guerra Assim eu não me perturbo, eu tenho fé no meu bufo Quem me protege não dorme, oi a quem rege meus corre Continuo combatendo, mesmo você não querendo Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta Continuo combatendo, mesmo você não querendo Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta Coberta de ouro, toda vestida no couro Preparada para a guerra, uma tempestade te espera Toda luxúria é pouco, se me afronta eu explodo Se me respeita eu te respeito e ninguém fica no sufoco Assim eu enfrento tudo pra sobreviver no seu mundo Onde o machismo prospera, queremos faz vocês a guerra Assim eu não me perturbo, eu tenho fé no meu bufo Quem me protege não dorme, oi a quem rege meus corre Continuo combatendo, mesmo você não querendo Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta Continuo combatendo, mesmo você não querendo Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta Minha fé quem me levanta, quer me derrubar, mas não adianta